Minha vida se divide em três fases. Na primeira, meu mundo era do tamanho do universo e era habitado por deuses verdadeiros e absolutos. Na segunda fase, meu mundo encolheu, ficou mais modesto e passou a ser habitado por heróis revolucionários que portavam armas e cantavam canções de transformar o mundo. Na terceira fase, mortos os deuses, mortos os heróis, mortas as verdades e os absolutos, meu mundo se encolheu ainda mais e chegou não à sua verdade final, mas à sua beleza final. Ficou belo e efêmero, como uma jabuticabeira florida. Rubem Alves